Litera Martino A, professor Evandro Ferreira e W.A. Tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar muito com questões de concurso. Vamos falar sobre negação de proposições, vamos falar sobre equivalências, tudo nesse vídeo. E de antemão, já sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, todas bem-vindas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, convide seus amigos. Convide a turma que você sabe que está estudando com vocês, estudando para o concurso, que vai ter muito raciocínio lógico para a gente aqui hoje. Tá certo? E do mais, meu, muito obrigado pela sua presença aqui. Então, começando aqui com uma questão da São Carlos Chagas. Mas, claro, que questão é questão, gente. As questões, normalmente, costumam rotular essa questão aqui dessa banca. Vou estudar aquela banca porque essa banca eu não vou fazer prova. Mas, no final, quando a gente entende, uma tabela verdade, uma tabuada lógica, o que é como negar proposição, o que é equivalência, os macetes, vai ser para todas as questões. Eu tenho essa visão porque todas são importantes. Claro que tem concurso, tem banca, que vai até a letra E, ABCDE. Tem banca que vai até a ABCDE. Mas, quanto mais a gente tem informações, quanto mais a gente tem macete, bizus, dicas bacanas, a gente faz questões, mas a gente vai aprender a ficar afiado para qualquer banca, às vezes, qualquer banca, qualquer concurso. Vamos embora? Vamos detonar aqui agora com essas questões. Questão 1. Marcos gosta de comer arroz com feijão. E Luísa gosta de comer macarrão. A negação lógica, vou destacar aqui, negação lógica, para a gente saber do que está se tratando, a questão, o que ela quer. Vai trabalhar com negação e também vai ter questão equivalente. A negação lógica, nessa afirmação, aqui nós temos as opções. Qual é a afirmação, Eduardo? Marcos gosta de comer arroz com feijão. Essa aqui é uma proposição. E aqui nós temos o E. O E é o conectivo que liga essa primeira proposição à segunda proposição. E a Luísa gosta de comer macarrão. Ele quer a negação lógica. A negação lógica do conectivo E, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o conectivo OU. O conectivo OU. E vai negar as duas. Uso OU, nega as duas. Quando for OU, uso OU e nega as duas. Claro que há casos particulares que a gente também pode utilizar o C, então, para negar também o conectivo E. Tá certo? Mas nesse caso aqui, a gente não tem nada com o C, então. A gente vai ter aqui, Marcos gosta de comer arroz com feijão. Aqui, ou, ou. Ele é o candidato. A B. Marcos não gosta de comer macarrão. E. A gente já sabe que não podemos negar uma proposição com o mesmo conectivo. Aqui é o conectivo E. Ele quer a negação. Como é que eu posso negar E com E? Não posso negar E com E. Não posso negar OU com OU. Não posso negar C então com C então. Não posso negar OU com OU. Não posso negar C somente C. C somente C. Então, de cara, aqui eu não posso ter nenhuma que tenha o conectivo E. Eu estou negando OU. E aqui fala, Marcos não gosta de comer macarrão. E. Luísa não gosta de comer é arroz com feijão. Essa aqui, já está fora de cogitação. O cara do conectivo aqui, o E. Então, não se pode negar E com E. Uma guarda, ela entra C. Marcos não gosta de comer arroz com feijão. E. Olha aqui. Se o conectivo que eu quero negar aqui é o E, esse também não faz sentido, porque eu não posso negar E com E. Então, essa aqui já está totalmente fora de cogitação também. Não dá para negar. Eu não posso negar conectivo E com E. Conectivos iguais. Beleza? E aí, só para ficar bonito, Marcos, o que eu quero usar OU, então eu tenho que trocar o E pelo OU. Está certo? Pelo OU. Olha o outro aqui. Pelo OU. E, olha, Marcos gosta? Marcos não gosta de comer arroz com feijão. Ou, Luísa gosta? Luísa não gosta. Deixa eu ter que escrever aqui tudo de novo, né? Já que está reescrito, possivelmente, aqui na letra D. Ó, Marcos não gosta, Marcos não gosta de comer arroz com feijão, beleza? Ou, olha o conectivozinho aqui, ó. Olha o OU aqui, negando E, ó. E aí, vamos negar a segunda proposição, né? Luísa não gosta. Negou também aqui, ó. Então, negou aqui, negou aqui. De comer macarrão. Então, ó. Alternativa correta aqui, ó. D. Está certo? Tranquilo. E a primeira, vamos lá. Marcos gosta de comer arroz com feijão ou macarrão. Aqui ele fala que Marcos gosta. Marcos não gosta, né? Para a primeira também, ela nem serve para a gente. A gente vai escravar também a primeira. Está certo? Deixando o som ali que serve para a gente, ó. Que é a letra D. Beleza? Vamos para a segunda aqui. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Deixa o likezinho. Se inscreva no canal. Não custa nada, está certo? E vamos estudar com a gente para interagir aí. Se está gostando, se não está. No chat, me xinga. Uma pega leve. Não xinga muito, não. Vamos para a luta 2. A negação lógica da afirmação. Corro bastante, não tomo chuva. Corro bastante, não tomo chuva. É uma afirmação lógica, né? É uma afirmação. É uma negação lógica. Então, eu vou aqui, ó. Eu vou sublinhar como negação, né? Mas, dessa vez, eu deixo de negação. Eu tenho que negar. Negar a quem, mano? Negar o E, ó. Eu nego o E como? Claro. Eu tenho que olhar a alternativa. É muito importante, ó. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ou, ó. Conectivo Z. Tem conectivo aqui, ou. Aqui eu tenho conectivo... Tomo chuva porque não corro bastante, ou. Aqui eu tenho um C, então. Tá? Tem vários conectivos diferentes aqui, ó. Corro bastante o O de novo, né? Então, eu posso negar o conectivo E com o O. Eu só posso negar com o O, né? Coloco o O e nego as duas. E com C, então. E C, então, sim. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então, o E e o C, então, eles também... Eles trabalham um negando o outro. Não tem problema nenhum. É manter a primeira e negar a segunda. Esse E é do conectivo. Então, ó. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui tanto o O para negar, né? Como tem também o C, então. Então, a gente vai... Vamos analisar a proposição, tá? Vamos trabalhar com o O primeiro. Corro bastante e nego... E não tomo chuva. Vamos negar aqui o E. Vamos botar aqui o O. Né? Vamos ver se tem para o O aqui. Negando com o O. Se eu negar com o O, então, eu corro bastante. Então, fica... Não corro bastante, tá? Não corro bastante. Deixa eu apagar aqui. Para poder dar para a gente escrever direitinho aqui. E visualizar ali o que vai ser para a gente. Não corro bastante. Né? Ou... A gente já de cara... Tem para o negar. Ou... Não tomo chuva. Se eu negar não tomo chuva, quer dizer... Tomo chuva, né? Não corro bastante. Ou... Tomo chuva. Tomo chuva. Vamos ver se existe essa aqui. Vou botar o ponto aqui. Não corro bastante. Não corro bastante. E tomo chuva. Mas eu não posso negar com o E. Então, essa aqui, ó. Já está fora de cogitação. A letra A. Morreu. A segunda. Tomo chuva. Ou não corro bastante. Calma aí. Tomo chuva. Tomo chuva. Ou não corro bastante. Olha, tem um fenômeno aqui. Ele inverteu. Vamos analisar. Deixa ela estar ali baixo. Né? A terceira. Tomo chuva porque não corro bastante. É porque eu não corro bastante. Porque eu não corro bastante. Porque eu saio da onde, né? Então, isso aqui, ó. A gente já vai indicar porque... Nem o coidentinho aqui apareceu. Claro, para nós. Ao ser, então. Vamos analisar a letra E. Eu corro bastante. Mas eu não corro bastante. Estou negando, né? Então, ou não vai servir. Porque tem que negar duas. Não tomou chuva. Tomou chuva. Beleza. Ele negou que não toma. Toma, né? Então, mas aqui, ó. Ele não tomou bastante. Ele não negou. Chegou aqui e não corre bastante. Então, ó. A letra E está fora também. E agora, Ivan? Opa. Ele não quer negar aqui, não. Ele vai negar aqui, ó. Pronto. Está errado. Então, vamos lá. Quando eu quero negar o E com o C, então. Eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Então, ó. Manter. Corro bastante. Eu corro bastante. Beleza. A segunda. Então, né? Não tomo chuva. Quer dizer, tomo chuva. Está aqui. Não tomo chuva. Então, o senão aqui, ele não está negando nada. Por quê? Porque aqui ela está não, né? Então, ele não nega nada. Então, se ele não nega nada, ela está também equivocada. Equivocada. Pegou. Não pegou aqui. Desculpa aí. Vai para o chão. Serve não. Tá? Então, sai fora aqui porque não serve não. Mas, Ivan? Sobrou só a letra B. A letra B está ao contrário. Ó. É. Já negando, né? Não corro bastante. Ou, negando o E, né? Tomo chuva. Tomo chuva. Ou, não corro bastante. Pergunta. Qual é a diferença que vai fazer? Isso aqui, ó. É como se fosse uma comutativa. O sentido é o mesmo. Ele não perde o sentido. Ó. Não corro bastante. Não corro bastante. Ou, ou. Tomo chuva. Tomo chuva. Tranquilo. O que aconteceu aqui? Foi negado o E com o O. E a pílula da segunda proposição passou para frente. E a primeira passou para trás. Então, sem soma de dúvida, letra B. Por isso que nós temos que ficar atento a todas as alternativas. Porque sempre pode vir uma pegadinha contra a gente. E se for olhar assim para o primeiro, já fala, corro bastante. Vai ficar achando, não corro bastante, né? Porque tá negando, ó. Não corro bastante, beleza? Aí vai ver aqui. Não tem mais nada. Vai acabar marcando isso aqui. Mas no coletivo, a primeira coisa que eu vou olhar é o coletivo. Não é uma dica. Olhar o coletivo. Para quê? O que for igual. Você já risca. Você elimina. Porque é um oramento para você ficar quebrando a cabeça, né? E deixa só que a gente tenha dúvida para trabalhar, tá? Lembrando que eu posso negar o coletivo E com o C, então. Deixa que eu mantenha a primeira e nega a segunda. Se aqui na letra D fosse manter a primeira, corro bastante, né? Corro bastante. Beleza. E, negando aqui, ó. E tomo chuva. Só que ele fala, ele não tomo chuva. Ele não tá negando. O que é que é não tomo chuva? Legal ou não é falar que sim, né? Então, letra B. Tá certo? Tira o print aí e vamos para a próxima, sem parar. Deixa o likezinho, hein? Próxima questão, questão 3 do nosso exercício, né? As atividades, do nosso aulão de raciocínio lógico. Falando de negação e já já vamos fazer questões de equivalências. Deixa o seu likezinho, se inscreva e vamos continuar. Compartilha também, ó. Questão 3. Um casal está no supermercado fazendo compra do mês. E o marido, como sempre, né? Diz para a esposa. Vamos comprar macarrão ou arroz integral. A esposa negando. Novidade. A afirmação diz. Então, assim, olha que questão bacana. Talvez tenha passado por isso. E aí, como seria essa negação, né? Então, aqui, vamos lá. Uma questão de negação. E em cima de quê? A fala do esposo no mercado é essa fala preta. A proposição está preta, né? Em preto. Vamos comprar macarrão ou arroz integral. Como é uma proposição, tem que ter o ponto final. Pode ter interrogação na exclamação. Então, ele afirmou. Vamos comprar macarrão ou arroz integral. Mas a esposa negando. Mostrando para a gente que é a questão de negação, né? Ela negando. Negando. Então, qual é a negação do ou? A negação do ou, gente, simplesmente é o e. Né? Negação do ou. É o e. Tá? Tá aqui o e. E. Então, ó. Ela vai negar. Vamos comprar. Vamos passar aqui o ou nas alternativas, né? Para poder ver o que temos. Ó. Lembrando que não podemos negar ou com ou. Então, o que nós temos aqui? É. Letra A. Se vamos comprar macarrão, então vamos comprar arroz integral. Não sei. Mas não vi o ou aqui por enquanto, né? Não vamos comprar macarrão ou. Ó. Ó. Tem um ouzinho aqui, ó. Não podemos negar ou com ou. Então, a letra B, ó. Está fora de conditação. Está errada. A. A B. Perdão. A C. Se não vamos comprar macarrão, então não vamos. Ih, eu peço um si também aqui. Doido da coisa, né? A gente nega o E. O E com o si. Então, com o ou. Mas o ou, a gente só nega com o E. Né? E tem um si aparecendo aqui. Um si, então. Né? Já vai? Tá? Letra D. Não vamos comprar macarrão. E. Então, aqui não está O, né? E a E. Se não vamos comprar macarrão, então vamos comprar arroz integral. Comeu, né? Então, vamos fazer aqui negando com o E. Quando a gente usa o E, a gente nega as duas, né? Nega a primeira, nega a segunda. Nega o ou com o E. Vamos comprar macarrão. Então, a esposa vai falar o quê? Não. Vamos. Não vamos comprar, né? Não vamos comprar macarrão. Macarrão. Né? Tá negando. É o ou, vira o E. Então, ó. Não vamos comprar macarrão. E. Negando o ou. Ó, que bacana. A segunda é. E. Arroz integral. Como é que a gente nega? E. Nem arroz integral. Ou E. Não vamos comprar arroz integral. Tá negando. Se eu botasse o NEM. Se tivesse NEM aqui também. Então, é certinho. Eu vou colocar macarrão NEM. Que é o NÃO com E, né? NÃO com E. Né? E NEM. NEM é arroz integral. Mas. Ele fala. E não vamos comprar arroz integral. Ela fala. Então, esse NÃO vamos comprar arroz integral. Também tá negando. Então, de cara aqui, ó. Negando as duas. Não vamos aqui. E. Né? E. Não. Não. Vamos comprar arroz integral. Com. Arroz integral. Sem toma de dúvida aqui, gente. Letra D. Tá? Bonitinho. Não precisa se enrolar. O C. Então, lembrando. A gente nega ele quando a gente tem o E. Tá? Então, aqui, ó. C. Então, serve. Aqui, C. Então, serve. E aqui, C. Então, serve. Se o coletivo aqui fosse o E. A gente tem que analisar o C, então. Mas, não é. Então, com o O. Bate o setinho. Letra D. E aí, que vai pagar a leva. Tranquilo? Então, é preciso estar atento aí. Isso nas negações. Beleza? É... Já que destacaram, né? O NÃO vamos. E aqui, também, o NÃO vamos. Que é a negação do O. E. E negar as duas. Questão quatro. Se a conexão com a internet... Alguém falou assim. É... O Evandro, mas você começou a copiar e terminou a letra. Por que tá tão na cara aqui, né? Que a gente começou aqui. Não vamos comprar macarrão, né? E aqui é o integral. E nem é o integral. Ou não vamos comprar. Não vamos comprar o integral. Então, aqui, eu fui colocando já aqui em cima. Que fica mais fácil identificar. Chega a tempo. E já vai na questão certa, que é a letra B. Essa aqui. Deixa até circuladinho aqui para não ficar dúvida. Vamos lá. Quatro. Se a conexão com a internet cai. Então, não há possibilidade de comunicação. Uma afirmação que corresponde à negação. Então, temos aqui uma outra questão de negação. A negação lógica da afirmação anterior é... Então, aqui, nós temos uma proposição aqui com o C então, né? Tem um C então. Cadê? Aqui C então. Vamos passar aqui o olho rapidinho e ver o que nós temos nas alternativas, né? Vamos lá. Se a conexão com a internet cai, então não há possibilidade de comunicação. Vamos ver a negação lógica que oferta para a gente. Se a conexão com a internet não cai, então não há possibilidade de comunicação. Ou a conexão com a internet cai. Esse aqui está bem estranho. A conexão com a internet cai, então há... Vamos analisar aqui logo, né? Se então... Qual é a regra, qual é a dica para poder te negar? É o mané. É o manter... Mané. Manter a primeira e negar a segunda. É eu manter a primeira posição. Tudo aquilo que está antes do então. Tudo que está antes. Daqui até aqui, tá? E negar a segunda. Mané. Manter e negar. Então, ó. O C então, ele vai sair de circulação. Tá? Porque eu vou manter a primeira e negar a segunda. E a primeira é o quê? A conexão com a internet cai. Então, vamos lá. A conexão com a internet cai. Beleza. Pontinha a primeira e... Então, vamos negar a segunda e, ó. Um eizão aqui. A segunda. Não há possibilidade de comunicação. Estou negando isso aqui. Se não há possibilidade, é porque há possibilidade. Estou afirmando. Quando eu nego o não, né? Eu estou afirmando. Então, ó. Mantenha e negar. Já está aqui. Não há possibilidade. Então, há possibilidade. Então, esse não aqui, ó. Ele vai sair. Então, ó. E há possibilidade, né? Possibilidade. A possibilidade de comunicação. Agora, é só de procurar aí se tem a nossa alternativazinha de negação, né? A população. Vamos lá. A conexão com a internet cai e... Bom, aqui já tem se a conexão com a internet cai. Não tem o se. Eu não posso negar o se então com o se então. Não, não podemos negar. Então, ó. Se já está fora de comunicação, ó. Se então, ó. Está vendo aqui? Já tinha esse aqui, ó. Se. Ó. Se há possibilidade de comunicação, então, ó. Letra D, ó. Não podemos negar o coletivo. Se então com o se então. Não, tira a letra D. Aí, vamos nessa, né? A conexão com a internet cai. Não há possibilidade de conexão com a internet. Ou a conexão com a internet cai. Né? A gente não nega o se então com o ou. Né? Mané. Mano tem negar. Então, a B, ela está também fora de circulação. Serve para a norma. Letra C. A conexão com a internet cai. Opa. A conexão com a internet cai. Né? E há possibilidade de comunicação. E há possibilidade. Negando não. É porque sim. Há possibilidade sim. Né? Então, ó. Letra C. Já de cara aqui, ó. De cara não, né? Mas para quem está estudando com a gente. E já sabe negar os coletivos. Já tirou o A. Já tirou o B. Já tirou a C. Porque tem o C então. E olha a D. Ah, é. Ou a conexão com a internet cai. Ou não há possibilidade. Aqui é o coletivo, ó. Ou ou. E o ou ou. A gente só nega ele com o C e somente C. Então essa aqui também, ó. A gente já sabe que não é com o C então. Não tem como negar. Então a E também dá forte circulação. Fazendo isso aqui, esse joguinho aqui, ó. Vai, é. Você vai eliminando com os coletivos que não serve. Você vai sobrar talvez duas aí. Às vezes, como o caso aqui, só uma, né? Três. Mas você vai olhando o que está indo conforme a regra. Então aqui, ó. Negar o C então. Não, manter a primeira e negar a segunda. Manter a primeira e negar a segunda. Manter a primeira. A conexão com a internet cai. E negar a segunda. Se não há possibilidade de comunicação, quero negar. Então o quê? Há possibilidade de comunicação. Então, leita C. Anota aí no seu gabarito, né? Deixa o likezinho e não sai daí não. Porque agora vem questão de equivalência aí, hein? Equivalência agora. Printa aí e vamos continuar. Próxima questão, gente. Questão 5. Ó, um aviso para você. É você aí mesmo. Você não deixou seu likezinho, não. Se você veio só aqui assistir a aula, não custa nada. Deixa seu likezinho. Se inscreva, comenta, dê sua sugestão, faça sua crítica, faça seu elogio, compartilha com as pessoas. Custa nada. É tudo de graça e na graça de Deus. Próxima questão. Uma questão nova para a gente hoje. Questão de equivalência. Estamos esperando. Esperando a afirmação, que é logicamente equivalente à afirmação. É a questão que foi contada assim mesmo na prova, né? A afirmação, que é logicamente equivalente à afirmação. Se faço o Karatê, então sei me defender. É e que temos as alternativas. Gente, quem está trabalhando aqui? Então, eu vou destacar aqui. Vou ficar aqui de vez, às vezes vai ficar legal. Né? Vou ficar aqui de vez. Equivalente. Não sei se ficou legal. Equivalente, já lembra equivalência. Então, você vai sair agora da negação. Agora, é equivalência. Equivalência. Equivalência, o que vamos fazer, irmão? A gente tem duas formas. Vou mostrar uma forma agora. Depois eu mostro a outra, tá? A gente, ó. A gente vai usar o... Vai negar as duas proposições e inverter a ordem. Se, então, nós temos duas. É uma proposição composta. Temos duas. Se faz o Karatê. Temos uma que está aqui, ó. Antes do então. Né? E depois? Então, sem defender. A gente vai negar, vai negar as duas e mudar de posição. A segunda vai ser a primeira e a primeira essa segunda. Como assim, irmão? Vamos, vamos lá. Vamos. Negar Negar as duas proposições. Negar as duas proposições e inverter a ordem. Inverter a ordem. Pronto. Vamos nessa. Vamos lá. Se é para inverter a ordem, se é para negar as duas, vamos negar. A segunda é inverter, ó. Então, sem me defender. Então, esse se, se eu vou inverter, vou ficar se não sem me defender. Se não estou negando. Não sei me defender. Ó. Já troquei a ordem aqui, ó. Vim para cá. Então, né? Mantém o então. Vou negar também a primeira. Então, não faço karatê. Então, ó. Não faço karatê. Simples assim. Negando aqui, ó. Se não sei me defender, né? Se eu vou inverter, então, vou começar sempre no se. Depois eu vou no então. Não começo no então e depois no si. Então, faço isso. Se você não karatê. Na equivalência, uma das formas é inverter as duas negando ambas. Então, ó. Se faço karatê, fica se não é. Então, não faço, né? Então, e aqui, se não sei. Então, ó. Resumindo. Se não sei me defender, então não faço karatê. Alternativas aqui. Se não faço karatê, ele me verteu. Já colocou se não faço karatê. Ele manteve. Não dá, né? Então, essa aqui, ó. Já está descartada. A letra B. Se não sei me defender, se sei me defender, ó. Ele verteu a ordem, mas só que ele não negou, né? Então, ó. Fifei me defender. Ele manteve. Então, se mantém, ele não está negando. Então, ela está também errada. Olha, vai matando assim, ó. Vai matando a míngua que eu acho que ele responde, né? A letra C. Se não sei me defender, olha, que ele inverteu, negando, ó. Se não sei defender. Então, ó. Então, não negou, ó. Não faço karatê. Opa! Tem um candidato forte aqui. Mas vamos analisar outra aqui. Se não sei me defender. Se não sei me defender. Então, faço karatê, mas eu tenho que negar. Então, não faço. Tem que negar, ó. Tua D, ó. Tá forte, cogitação. Que bacana, gente. Essa gente tem muita atenção, né? E aqui, se faço karatê, se faço e repetiu, não negou, não inverteu. Então, essa aqui, ó. Tá mais do que errada. Não pode. Não pode. Não pode. Você não pode. Portanto, gente, sem sombríssima de dúvida, letra C. Se não sei me defender, né? Mudei a segunda. Inverti, negando. Então, né? Então, não. Não sei. Faço karatê. Marca letra C que você vai arrebentar. Sede certa, sede correta, sede campeão. Vamos para a próxima aí. Sede para você ver um pouquinho, real. O que que deu aqui, tá? Depois você bota um pouquinho no vídeo aí, né? A ficha mais uma vez, para poder tirar alguma dúvida sua. E vamos para a ponta C. Que pelo voto vendo ali, parece que é uma questão de equivalência também. Você está aqui para ver equivalência? Vamos ver equivalência? Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então, seu motorista será montado. Uma afirmação, opa, equivalente. Equivalente. A afirmação anterior é? Então, já fala que é uma, olha, que é uma afirmação equivalente, que é uma equivalência. Já sabe que é equivalência aqui. Em cima de quem? Do C. Então, né? Aí você falou agora há pouco, que é só negar as duas e mudar de posição. Falei agora há pouco. Também falei agora há pouco, porque? Porque eu ia mostrar uma outra forma de negar o centão. Não é que... Negar não, perdão. de mostrar a equivalência do centão. Mostrar a equivalência do centão. Equivalência. Então, uma outra forma de usar o que... Muitos falam... Neymar. Neymar, é... O Neymar, eu vou falar o Neumar. Vamos ver, o que tem que fazer isso de Neumar? Neumar. Vou fazer isso aqui para eu apagar, tá? Neumar é o seguinte, gente, ó, só fala Neymar, vou falar Neum... Marro. Tá? Isso aqui. É negar, negar a primeira ou manter a segunda. Negar a primeira ou manter a segunda. Pode ser? Pode. Então, eu tenho duas formas de que vale esse reconcilio. Então, eu posso negar as duas, né? Negar as duas proposições e inverter na ordem. Né? Assim, se não sei me defender, então, não faço garanteio. E uma outra forma que eu tenho é de usar o Neumar, para falar Neymar, o mesmo, negar a primeira ou manter a segunda. Então, né? Nesse caso, a primeira, a gente não vai ter o C então, porque isso vai meter a ordem. Na segunda, se eu quero a equivalência usando a negação na primeira ou manter a segunda, o C não entra, tá? Então, eu vou negar. E o então também não vai entrar. Então, negar a primeira. O veículo ultrapassa os 50 km por hora. Então, o veículo não, não ultrapassa, aqui se o veículo ultrapassar, aqui se o veículo não ultrapassa, ele vai mexer um pouquinho no tempo verbal, de acordo com as opções aqui, certo? Se o veículo não ultrapassa os 50 km por hora, né? Ou então morreu. agora, neguei a primeira, vou manter a segunda. É, ou, então, se o veículo, ou, perdão, o veículo não ultrapassa os 50 km por hora, ou, se eu, vou botar aqui o ou, ou, se o motorista será multado, né? Porque aqui eu não tenho como negar, vou manter. É o neumar, negar ou manter. Vamos escrever aqui, né? o veículo, o veículo, vamos visualizar aqui, o veículo, não ultrapassa, não ultrapassa, não ultrapassa, não ultrapassa, não ultrapassa, ó, os 50 km, 50 km por hora, ou, a parte importante que é o ou, né? Equivalência, negar ou manter, ou, vou manter, ó, seu motorista será multado. Seu motorista será multado, levando? É só isso? que a gente vai malhar já já. Tomar uma agulha, o que que é? Rapidinho, gente. Fazendo qualquer aí. Ah, defendeu ela. Tá lá ressecado. Ufa, vamos lá. tá até correndo, pegou o veículo, né? Vamos lá. O veículo não ultrapassa, 50 km por hora. Vamos lá, vamos analisar aqui. Primeiro, aqui, ó, se o motorista não foi multado, gente, se o motorista não foi multado, ele pegou a segunda, né? Ele pegou a segunda. Então, seu veículo ultrapassou, negativo aqui, até a Davi, gente, ó, mas, negar e manter, tá? Ele não negou nada, tá certo? Então, tira fora, que aí atrasa de vida. Vamos a ver. O veículo não ultrapassou, os 50. O veículo não ultrapassa, os 50 km por hora. E, seu motorista não terá multado. Ele cometeu duas inflações aqui. Ele botou o E, quando é o meu, o mar, o ou, ainda falou que o motorista não será multado. Se eu tenho que manter a segunda, eu não posso negar a segunda. Então, isso aqui, ó, tá fora de colitação. Letra D, ó, errada, quer te induzir a erro. Cai nessa não, sai de fora. Furada. Vamos lá, vamos lá, letra C. o veículo não ultrapassa os 50 km por hora. Opa, o veículo não ultrapassa. Negando, bacana, negando. Ou, olha o coletivo aqui, na equivalência, mantendo, seu motorista é multado, ou seu motorista é multado, é, é multado, beleza. Né, aqui foi, é só questão do tempo verbal, mas aqui não muda de nada, será multado, no caso é multado, aqui pode ser o, é multado. Então aqui, ele negou a primeira, ele o zoou, e mantém a segunda. Neu, negar ou manter. Então, a candidatíssima forte, letra C, e a candidata mais forte, única, correta, letra C, mas vamos analisar o restante, né? Até a letra D. Se o motorista foi multado, motorista será multado. Se ele foi multado, então, seu veículo ultrapassou os 50, se fosse pausar o C, então, se, é, o motorista será multado, ou se foi multado, eu teria que negar, igual a primeira, se ele não fosse multado, né? Então eu teria que negar a segunda, negar as duas, e meter a ordem. E ele não negou. Então essa aqui, ó, fora a descoliditação também, não está correta, tá certo? E a letra E, o motorista só será multado, cadê aqui, ó, seu motorista será multado, ele jogou para a primeira, mas ele não negou também, ele podia inverter, eu vou inverter, seria, se seu motorista, se seu motorista não será multado, não será multado, ele botou nem o se, ó, não tem condição, né? Então, outra coisa, jogou para cá, para o início, ele não também está negando, ó, seu motorista será multado, o motorista só será multado, não está negando, tá? Então, ó, perdeu o tempo aqui também, ó, se o veículo ultrapassar os 50 também, não negou também nada aqui, galera, não tem como, não tem como errar, letra C, o métodozinho aqui, Neumar, opa, aí eu vou cortar aqui a proposição, né? Essa aqui, ó, Neumar, o veículo não ultrapassa os 50 km por hora, ou, ó, seu motorista é multado, né? Letra C, a equivalência funcionando, então, ó, usando essas duas regrinhas, do, nega as duas, nega as duas, do C, então, né? Na equivalência, e muda lá das proposições, se eu vou mudar a ordem, eu vou manter o C, então, nega as duas e muda a ordem, vai manter o C, então, beleza? Eu só tô negando, na, e mantendo a ordem, ou e mudando a ordem, o C, então, ele continua, beleza? Então, ó, o C, então, aqui, ele permanece, negando aqui, negando aqui, só vai mudar as posições. Já nesse outro caso aqui, nessa equivalência aqui do C, então, como não tinha opção, né? Nesse caso, a gente pode usar o que? O Neumar, nega a primeira, ou muda, ou mantém a segunda, então, nega a primeira, né? Então, então, ele tá fora da conditação, ele tá fora, tá certo? Nega a primeira, o veículo trapado, o veículo não trapado, os 50 km, nega? Usou, o NC, então, some, usou, ó, ou, seu motorista será multado, né? Eu usei, será multado, porque devem estar sendo multado aqui, mas, claro que, na alternativa, que o motorista é multado, tá tranquilo, tá correto, certo? Deixa o like, não sai daí não, tem mais ainda. Próxima questão, questão 7 do nosso aulão aqui, considere a seguinte frase, se Rafael consegue terminar o projeto a tempo, então, poderá viajar. A negação lógica, opa aqui, negação lógica, a negação lógica, é do caso da frase, tá? O que é da frase? Da frase é, Então, nós temos aqui, é, quatro alternativas, né? Então, como a gente tem visto, aqui a gente vai ter que negar quem? Vamos ter que negar o cognitivo C, então, né? Como é que nega o C, então, Evandro? Com aquela dica do, mané, mantém e nega. Então, ó, mantém, né, mantém, a primeira, né, mantém a primeira, e, nega, a segunda proposição, tá? Proposição, assim aqui, tá? Então, famoso, mané, ok? Então, ó, mantém a primeira, quando eu mantenho a primeira, que eu tô, tô negando, o C, então, ele vai embora, porque ele vai ser trocado, né, o cognitivo C, então, vai ser trocado pelo cognitivo E, mantém e nega, então, a gente nega com o E, tá certo? Então, ó, vamos ter aqui, manter, Rafael consegue terminar o projeto, ótimo, então, ó, aqui eu vou botar já um, um X, ó, que aqui o serve mais, ó, Rafael consegue terminar o projeto a tempo, E, tá, então, aqui, ó, eu vou trocar esse, então, pelo E, né, mantém e nega, E, poderá viajar? Não, e não viajará, ou aí não viaja, né, então, tem que ter aqui um, um não, então, vamos botar aqui um bonitinho, Rafael, né, Rafael consegue terminar, consegue terminar, tô mantendo, tá, o projeto a tempo, o projeto, tá, o projeto a tempo, E, olha aqui o E aqui, tá em destaque, E, negando, e poderá viajar? Não, e não viaja, ou não viajará, né, vai depender do tempo verbal que tiver, a, a, o item aqui, então, vamos ver o primeiro aqui, ó, se, ah, é, Rafael consegue terminar, pro, olha, tá tempo, então, gente, a gente nunca nega o C, então, com C, então, a gente nunca nega o E com E, nunca nega o O com O, nunca nega se, somente se, com somente se, então, de cá isso aqui, ó, a gente elimina, se Rafael, não, aqui é o C, ó, então, então, isso aqui já tá fora, não nega o C, então, com o C, então, mas o C, então, é o mané, mantém nega, a segunda, é, Rafael não consegue terminar o projeto a tempo, e ele fala que é pra manter, Rafael consegue terminar o projeto a tempo, então, então, não é negar, então, se fala que não, esse não deixa a proposição errada, então, a B também não serve, ok, a C, Rafael não consegue terminar o projeto a tempo, ele, Rafael consegue terminar o projeto a tempo, se eu tenho que manter, eu não tenho como negar, então, se eu nego aqui, eu já mantém também, ó, a proposição errada, tá, deixei errada a proposição, então, não serve, e a última, Rafael consegue terminar o projeto a tempo, beleza, manteve, Rafael consegue terminar, né, o projeto a tempo, E, olha aqui o E, cadê, E, olha aqui, negando, então, poderia viajar, não, tô negando, então, não viaja, ó, então, a respostinha certa, item correto, o item D, beleza, então, tranquila a dica, deixa o seu likezinho, compartilha, né, deixa no chat, tá achando, no chat, né, e vamos pra nossa oitava questão, tá, oitava questão, considere a afirmação, a criança tomou vacina, e não chorou, a negação lógica, é mais uma conegação lógica, dessa afirmação é, então, a negação de quem, o conectivo aqui, ó, é o E, né, e eu nego o E com quem, com o O, né, nego o E com o O, ele faz o que, Evandro, nega as duas proposições, então, a criança tomou vacina, a criança não tomou vacina, vou botar esse nome aqui, deixa eu botar aqui, a criança não, não tomou vacina, e não chorou, se eu tô negando, não chorou, então, eu quero que ela chorou, então, esse, não aqui, ou quer ver, ou chorou, esse nome aqui, ele não existe mais, tô negando agora, a segunda proposição, o que vem aqui do conectivo, é a primeira, a criança tomou vacina, negando, a criança não tomou vacina, o conectivo, ele negando, ou, não chorou, negando, não chorou, quer dizer, ou, chorou, o não tá fora, então, vamos ver, né, onde está essa aqui, a criança, não tomou vacina, a criança tomou vacina, não tá negando, já tá errado, ok, a segunda, a criança, não tomou vacina, oba, que beleza, e, mas eu não posso negar, e com e gente, não posso negar, ou com ou, não posso negar, c então com c então, então, esse aqui, ó, ele deixou, a proposição errada, erradíssima, né, então, não serve pra gente, letra C, a criança, não tomou vacina, a criança, não tomou vacina, negou, né, tomou vacina, e, ó, de novo, o e aqui, a gente não nega, e com e, a gente nega e com ou, né, ou até com c então, se fosse o caso de ter o c então aqui, tá, c então com e, e e com c então, sem problema, mas também negamos o e com o ou, quando eu coloco o, quando eu vou negar o e com c então, eu vou usar o mané, o manter e negar, beleza, beleza, e no caso aqui, é, no caso manter e negar, no caso c então pro e, e do e é o c então, tá, ou, ou negar com o ou, né, que é negar a primeira e negar a segunda, então, ó, eu nego o e com o ou, e aqui tá negando com o e, com o e, não se não tá negando nada na verdade, né, tá errado também, a letra D, a criança tomou vacina, a criança tomou vacina, tô negando, então ela não tomou, então a letra D também, ela está errada, tá, ela está errada, não serve pra gente, né, que tem que negar, a criança não tomou vacina, criança não tomou vacina, ou, olha que bacana, ou, chorou, chorou, aqui ó, pronto, negou, não chorou, tô querendo aqui, ela chorou, né, resposta correta, letra E, deixa eu ver se você tá arriscando aqui, pronto, essa aqui não tá não, substituição, né, letra E, de exata, da letra E, então sempre assim, então tomar cuidado, porque eu nego sempre o e com o ou, tá, mas também vão ter casos, que eu posso encontrar aqui, só com o c então, né, então eu vou ter que trabalhar em cima do c então, tá certo, como o c então, eu vou negar com o e, manter e negar, né, o oposto, tá certo, então, eu espero que vocês tenham gostado, né, deixa o likezinho aí, curta, se inscreva no canal, compartilha, que tem mais novidade, Deus abençoe todos vocês, obrigado por ter ficado até aqui, até agora, aqui com esse chato aqui, deixa as sugestões, as críticas, que agora vem mais um sinológico agora, e muito direto pra vocês, Deus abençoe, e até a próxima!